Demasiada informação acaba por ser falta de informação. Talvez nos próximos 15 ou 20 anos tu vais ter, com automação, 210 milhões de empregos vão desaparecer. Em muitas coisas nós estamos a milhas de outros países. Não quer dizer que se estejamos a milhas somos piores. Estamos a milhas porque estamos a ser muito imediatistas, não é? Eu não acho que haja uma estratégia sustentada do ponto de vista governamental para pensar como é que nós levamos o país como está hoje para como é que nós queremos que ele seja daqui a 10 ou 15 anos do ponto de vista sociológico. Nós temos mais ou menos 15 a 20% da população mundial são crianças. Factualmente eles são 100% do futuro. Não sei se alguém entende isto. Eu não sei se alguém entende que factualmente eles são esses 10 a 15% é o futuro. O atual modelo político é incompatível com sustentabilidade. Quantos países é que têm um CTO? Quantos países têm um Chief Technology Officer? Eu tenho um percurso que não é necessariamente muito normal. Portanto, eu não fui, não segui aquele padrão de acabas aos 8 anos, vais para a universidade, acabas o curso e começas a trabalhar. E aos 18 anos eu achei que ia ser engenheiro. Porque achava que ser engenheiro era uma coisa que estava na moda e que podia pagar as contas. Então eu fui estudar. Aliás, a forma como eu descobri que fui estudar Engenharia de Telecomunicações foi um dia. Eu fui a Braga fazer os psicotécnicos que queria ser enfermeiro na altura. Achava que era enfermagem e que devia ser fixe. E estava sentado, juntou o McDonald's com um amigo meu e estávamos a discutir o que é que queríamos fazer. Houve outro amigo meu, passou por mim e perguntou. Ah, então estás aqui. E eu disse. Ah, estou. E tu? Ah, estou aqui a estudar. Ah, então estás lá o quê? Ah, estou estudando Engenharia de Telecomunicações. Ah, então isso é o quê? Ah, vai, não sei o quê, tem a ver com telecomunicações? Ah, dá dinheiro? Dá. Ah, olha, fixe, vou para isso. E foi basicamente aquilo que eu fiz. Portanto, concorri para aquilo. Como isto foi baseado em dados estudados, obviamente correu mal, não é? Portanto, eu depois de lá estar e percebi que tinha um talento inexistente para qualquer coisa que fosse eletrónica. Portanto, eu costumava dizer na brincadeira que eu ia ser o único engenheiro eletrotécnico ou telecomunicações que não percebia nada de eletrónica. Portanto, eu queimava com os fusíveis, eu não funcionava. Aquilo, ao final de uns meses, sei lá, pai, ao final de um ano talvez eu estava no curso e fui fazer as carreiras todas e tal, mas aquilo não funcionava. Portanto, eu disse, é pá, eu vou trabalhar. Trabalhar, eu vou ganhar uns trocos e depois logo percebeis o que é que eu faço. A minha mãe ficou altamente, a minha mãe, ela queria que eu acabasse o curso, aquilo foi uma coisa que fez o meu convidador enorme. E o que é que eu pensei? Eu vou ser programador. E vou ser programador porquê? Porque tinha feito um projeto na universidade, pai, uns meses antes e achava que aquilo era engraçado. Os javas e aquelas tecnologias todas engraçadas. E então comecei a mandar currículos para Lisboa, para a Nokia e para os réditos e para aquelas consultoras todas. E pronto, não sei se eles deviam estar com falta de pessoas, acabei por ir a ser contratado para consultora Nokia, para a réditos, depois fui para a Nokia Zinho, onde estive a fazer inicialmente comprei uma ação de Java e aquilo durou uns fantásticos, umas fantásticas três semanas e meio. Até ao final, três semanas e meio, eu achava que era o meu dream come true, pensava que ia acabar a minha carreira Nokia e ao final, três semanas e meio, pensei, isto não é para mim. E depois mudei rapidamente e não percebi, porquê que eu saí da Nokia, vai ser brincadeiras, porque era uma organização muito pesada, muito lenta, os processos eram muito demorados e eu tinha a dizer ao bando, pensei, eu não estou a estudar, tenho que fazer uma coisa que me mantenha mais ou menos animado, senão se eu moro aqui não faço rigorosamente nada, demora semanas para fazer qualquer coisa. E fui para a Indra, uma empresa espargou, depois comecei a trabalhar como consultor, depois fiz, vi que estive como consultor em Portugal, depois estive como consultor em programação, em gestão de projeto por fora, estive na Holanda, estive, desculpa, na Inglaterra, estive na Finlândia, estive na Espanha, depois em 2009 entrei numa consultora startup portuguesa que é MindSource, que é na altura com o Tiago Fonseca, com o Francisco Fonseca, e depois entretanto comecei a trabalhar com muito mais em gestão de equipa, muito mais em coordenação de tecnologias e fiz projetos com a Milena BCP em Portugal e tive uns dois anos a fazer isso e depois fui para a Alemanha para diretores ter mais informação de uma empresa sueca e entretanto andei pela Alemanha, estive na Holanda, estive na Alemanha, estive em vários filhos na Alemanha, estive a trabalhar com os Estados Unidos, estive na Holanda, ou na Holanda ainda agora, e entretanto em paralelo fiz a licenciatura em gestão pela Universidade Aberta, portanto eu fiz um vídeo até promocional para a Universidade Aberta do que é que é o e-learning, aliás agora com estes outbreaks ainda estou naquilo mais atual, eu sou muito apologista do e-learning porque eu sou dislexico, portanto tenho muita dificuldade em aprender em classe, então gosto de ler e tenho muita dificuldade em aprender as coisas de uma forma muito mais grupo e portanto gosto muito do e-learning, portanto fiz a licenciatura na UAB e depois em 2016 fiz o MBA também no mesmo modelo, em modelo mix, portanto também tinha que ir lá em Madrid, e aos dias de hoje trabalho como diretor da estratégia tecnológica para o grupo da Pima da Mersk e vivo na Holanda, portanto basicamente o meu background é muito, é feito por mim do ponto de vista de desenvolvimento, mas depois é muito mais na vertente de gestão de pessoas, gestão de talentos, gestão de estratégia, definição de processos, e é o que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com pessoas, acho que software e tecnologias são importantes, mas falhamos muito, falhamos muitas vezes projetos porque achamos que a tecnologia é o mais importante, eu não digo que não é importante, mas há coisas que são muito mais importantes à volta, fazem a coisa funcionar e que nós por vezes deixamos de pensar nisso porque achamos que as coisas funcionam naturalmente e elas acabam por não funcionar naturalmente, e eu acho que é a minha área, a minha área de foco é muito essa área, como é que tu consegues pôr as várias peças a trabalhar junto, como é que consegues orquestrar as equipas e os processos, para que depois consigas utilizar a tecnologia que está aí, ela está em todo lado, tu hoje consegues ter acesso a tecnologias de todo, então se tivesse uma empresa como a Musking, o capital não é necessariamente um problema, a coisa é muito mais linear. Há uma organização na Europa, chamada Cionet, que é uma rede de executivos de tecnologia, que já existe há mais de 10 anos, e que basicamente tem subido em vários países, portanto, Portugal incluindo, Holanda, Alemanha e por aí foi, e que basicamente é uma rede, uma espécie de LinkedIn, mas privada, para a área de tecnologia, com uma alta que discute ideias e há fóruns e por aí foi, portanto, eu não sou um grande utilizador dessa rede, mas já a conheço há muitos anos. E o que acontece é que eles todos os anos fazem a entrega de um prémio que eles chamavam antigamente o CIO of the Year, agora chamam o Digital Leader of the Year, que basicamente a cada país que é associado à Cionet, nomeia um conjunto de pessoas que trabalham no país em determinadas categorias, portanto, business to business, B2C e por aí fora, e depois há uma nomeação europeia que vai a votos dos antigos vencedores e vai a votos de um painel com o MIT e por aí fora, que depois escolhe com base nos teus, naquilo que tu fizeste, naquilo que a empresa te fez, naquilo que as pessoas interpretam daquilo que tu fizeste, na entrevista que has feito, o que é que te é feito. Portanto, comigo, o que aconteceu foi, eu fui convidado pela Cionet Holanda para representar, entre aspas, representar a Holanda na categoria de B2B e, portanto, foi a primeira vez que houve um português que não fosse nomeado por Portugal e basicamente foi isso, depois aquilo basicamente foi, há uma série de entrevistas, há uma série de formulários de experiência e depois há uma votação e aquilo basicamente o que representa é que dentro da rede de Cionet e dentro da Europa que, obviamente, que a Europa, que a minha mãe me perguntava o que é que é isso e a melhor da Europa, é das Europas de todos A Europa tem muita gente, não é? Mas é muito na onda do, dentro deste ano, alguém achou que aquilo que nós fizemos na Merce foi de relevância para me dar esse prémio e tenho de dizer que acho que é uma honra, não só por causa do prémio mas porque as pessoas que estão nomeadas são pessoas de muito valor inclusive os portugueses, o Miguel, com quem eu estive nomeado na categoria de B2B tornam aquilo prémio interessantíssimo porque, obviamente, eu há uns anos quando fui estudar telecomunicações não estava muito na onda da chave que ia ganhar prémios europeus, portanto, eu também não tenho falsa modéstia a dizer que não acho que foi merecido, acho que fizemos um bom trabalho e acho que a equipa fez um excelente trabalho do ponto de vista da transformação dentro da Merce que é uma empresa muito grande e também é uma empresa com processos que podem ser muito demorados e, para mim, do ponto de vista pessoal foi espetacular continua a ser espetacular, o efeito é espetacular há muitos de malta que me vai ligando, que me vai perguntando coisas e dá uma visibilidade, que é uma coisa que é engraçada, sabes? Eu não via em Portugal há uns 12 anos mas eu tenho já há uns anos alguma visibilidade fora de Portugal portanto, eu tenho várias vezes como speaker em conferências lá fora na London Tech Week, no Dubai, nos Estados Unidos mas nunca estive em Portugal nunca estive em nenhuma conferência em Portugal nunca estive em nenhum evento em Portugal mas eu também não quero dizer que eu acho que sou melhor do que os outros que vão lá obviamente cá há malta de qualidade, mas é um bocado esta coisa portuguesa que os estrangeiros são sempre melhores que nós e trazem sempre mais do que nós temos cá e este prémio, talvez, tenha aberto algumas portas em Portugal para coisas que eu acho que têm valor porque, para mim, nem é tanto a questão dos eventos, sabes? porque os eventos são engraçados para o teu branding mas o que eu acho que é mais interessante é há muita coisa que tem que ser feita em Portugal do ponto de vista tecnológico e eu acho que nós não estamos a endereçar os temas do ponto de vista holístico estamos a endereçar muito de empresas, de startups mas depois há nos governos, eu acho que temos malta com algum valor que são assessores para os governos como a Ana Neves e por aí fora mas acho que falta uma abordagem muito mais sustentada do que é que tem que ser feito para criar as estratégias de tecnologia que permitam que Portugal não seja só um país que é fixe para o turismo mas também é na vanguarda de muito mais outras coisas que não estão só dependentes das startups e daquelas empresas privadas que estão a investir em tecnologia e este prémio talvez dê essa possibilidade de tentar colaborar mais com esse tipo de áreas agora obviamente que se não ganhas a Libertadores no Maracanã se não és o Ronaldo sabes que a visibilidade que isto tem é muito pouca portanto a Exame Informática fez um grande trabalho tu também estás a falar comigo agora mas não é muito mais do que isso há uma gigante eletracia mas isso acontece muito porque eu acho que há um problema global aos dias de hoje que é demasiada informação acaba por ser falta de informação nós aos dias de hoje isso não quer dizer que seja mal mas toda e qualquer pessoa pode ser um criador de conteúdo eu faço meus podcasts qualquer pessoa pode fazer isto o que faz com que muitas das vezes qualquer pessoa pode parecer um especialista e hoje se disser vou fazer uma transformação digital e vamos usar blockchain e vamos usar mobility por aí fora eu parece que percebo um monte daquilo mesmo que eu não diga rigorosamente nada eu basta pegar entre as ou quatro buzzwords que vais ouvir no LinkedIn e a coisa parece fazer um grande sentido e o que eu acho que é mais preocupante não é necessariamente que haja esta esta criação de conteúdo em excesso o que eu acho que é mais preocupante é que haja ainda haja uma grande uma grande falta de track record não há muita coisa a ser feita com sucesso e nós não estamos necessariamente a aprender com isso portanto nós continuamos a criar eu costumo dizer isso na brincadeira nós continuamos a criar uma estrutura em cima de um campo de minas e continuamos a achar que o problema não é o campo de minas mas é porque a porta não é branca tem que ser azul portanto um passo errado aquilo rebenta mas nós continuamos a achar que o mais importante é que a janela tenha vidro preto tenha vidro azul porque é isso que fica bonito na fotografia que queremos e isso é o que eu quero dizer com abordar isto de uma forma mais holística não é como é que vamos comprar licenças da Microsoft com todo o respeito da Microsoft é como é que nós pensamos em tecnologia não só do ponto de vista de comprar e investir em tecnologia mas do ponto de vista de processo do ponto de vista de mentalidade do ponto de vista de consumo porque isso mudou tudo repara tu vês agora com este vídeo mudou a forma como nós consumimos informação a forma como nós entendemos informação é muito muito diferente aquilo que se fazia há 10 anos atrás aos dias de hoje tu levantas-te de manhã e a primeira coisa que tu fazes é olhar para o tal e eu digo isto quase de uma forma quase uma crítica é que nós hoje não achamos e temos a ideia que não conseguimos sobreviver se não consumirmos rapidamente aquilo que aconteceu nos últimos 10 horas depois o que acontece é que criamos esta vontade de viver neste mundo tecnológico muito rápido mas depois quando vamos por exemplo a uma repartição de finanças a coisa não funciona da mesma forma portanto cria-se toda uma frustração há todo um processo e depois as pessoas vão utilizando isto essas fraquezas da percepção da informação eu acho que não está bem eu acho que não está mal e vais capitalizando em informação que não diz rigorosamente nada eu costumo dizer que tu vais ao Ligodini com todo o respeito com o monte da malta que lá anda 90% daquilo é fireworks portanto é fogo de artifício aquilo não tem rigorosamente nada não diz rigorosamente nada e tem-se que começar a perceber muito mais é vamos parar de falar um pouco de tecnologias e digitalização e por aí fora vamos começar a falar um pouco mais do que é que é preciso mudar em comportamento o que é que é preciso mudar em mentalidade e o que é que é preciso mudar em estruturas muito mais muito mais complexas do que do que servidores e computadores e muito mais de modelos educacionais modelos políticos modelos socioeconómicos porque é isso que é preciso para que depois tenhas uma uma digitalização com sucesso repara uma coisa nós dizemos aos dias de hoje e uma das coisas que eu falo com alguma frequência é talvez nos próximos 15 ou 20 anos tu vais ter com automação 210 milhões de empregos vão desaparecer vamos imaginar que são 200 milhões é um número muito grande se nós pensarmos que são 7.9 bilhões de pessoas no mundo é um número relativamente alto agora imagina o que é que está a ser feito do ponto de vista estrutural nos países para combater isso o que nós dizemos é pois isso são oportunidades para as pessoas fazerem outras coisas isso é verdade mas nós estamos realmente a fazer alguma coisa para prepará-los para isso estamos a criar modelos de ensino por exemplo que permitem as pessoas ser muito mais criativas e muito menos rígidas na forma de pensamento estamos a criar modelos económicos que permitem as pessoas não ter que pensar no próximo salário para pagar a conta e poder pensar em como é que adquirem outros tipos de skills há toda uma abordagem o que é que eu digo não sei se a palavra correta é isto é uma abordagem holística à forma como se gera um país e como é que nós temos que mudar a estrutura que é muito mais complicada do que como é que criamos apps e como é que a malta consegue fazer um botão e fazer um order do Amazon eu acho isso absolutamente importante cada vez é mais rápido mas enquanto nós não paramos para pensar que aos dias de hoje se vais pensar nas coisas mais básicas da sociedade nós não mudamos assim tanto do ponto de vista estrutural comparado com há 30 anos mas na forma como os comportamentos estão a aparecer mudam muito existe uma discrepância muito grande e essa discrepância tem que ser fechada para que nós não criemos primeiro um problema social que é muito desemprego porque não há capacidade para mudar não criemos um problema de incapacidade de chegar a outros tipos de mercados porque não estamos lá do ponto de vista de mentalidade e repara eu não sou crítico de Portugal eu sou português e orgulho de ser português mas o que é um facto é que nós do ponto de vista de mentalidade em muitas coisas nós estamos a milhas de outros países e não quer dizer que estejamos a milhas porque somos piores estamos a milhas porque continuamos a ser muito imediatistas enquanto nós formos muito imediatistas mesmo nesta coisa a transformação não é uma coisa imediata por isso é que se chama transformação com a pressão que tu hoje tens no mercado com os stock markets e mais uma vez voltando a esta questão do coronavírus a pressão que é colocada do ponto de vista do mercado de valores e a questão que é colocada na valorização e na desvalorização das empresas tu hoje tens duas formas de gerir para fora e para dentro portanto muito aquilo que tem que ser passado para fora que é a forma como tu geras o teu mercado de valores por exemplo quando és uma empresa cortada em bolsa é que cria a pressão de te não teres não pensares como é que vais fazer coisas sustentadas mas como é que vais fazer coisas que na realidade te deem um mercado te deem visibilidade se pensares vamos pensar por exemplo no roteirista vamos esquecer o mercado vamos esquecer o governo por um momento porque tem outras coisas que são mais complicadas vamos pensar por exemplo no roteirista se pensares no roteirista o que lhes dá visibilidade é a app da malta que vai ao centro comercial e consegue encontrar o arroz e disto a fila não nos dá visibilidade nenhuma fazer uma uma reestruturação do ponto de vista de processos do ponto de vista de sistemas de base do ponto de vista organizacional do ponto de vista de change management isso dá-lhes dá-lhes interno mas não dá para fora não é? agora obviamente que algumas dessas empresas o fazem e o fazem bem mas se fosse para os governos onde há muito mais burocracia onde há muito mais muito mais complicado de gastar dinheiro portanto há toda a estrutura à volta do ponto de vista de legalidade e por aí fora para fazer alguma coisa e depois há os concursos públicos e tudo é muito mais complicado tu como é que tu queres por exemplo e atenção eu posso estar a dizer uma coisa que vai ter errado porque não sou especialista na área de governo na área da administração pública mas como é que tu por exemplo vais fazer rapidamente eu tenho imagino conheço uma malta que faz coisas bacaníssimas na área de interação com pessoas e estão talento e quero fazer um POC com eles amanhã nos governos é complicadíssimo e isso é que eu quero dizer com alterações de mentalidade não é só alterar eu quero ser digital e como é que tu também tornas todas as estruturas pesadíssimas que gerem nos países para ser muito mais leves e para perceber que obviamente que há leis e há coisas que têm que ser feitas de uma forma pensada mas há outras que se calhar têm que ser feitas mais rápidas e falhar mais rápidas e não tem problema nenhum em falhar porque repara tu vais à minha mãe e perguntas-lhe assim estás contente que o governo tenha gasto 200 mil euros num POC para agilizar o modelo de final ela vai dizer pá não tanto dinheiro eu preciso disso para as minhas formas portanto obviamente que essa mensagem posta assim é um problema para os contribuintes e por isso é que há tudo uma educação que tem que ser feita e que não vai acontecer nos próximos 2, 3, 4, 5 anos enquanto nós não pensamos eu acho e posso estar enganado e se calhar o Centeno e o António Costa estão a pensar em tudo isto eu não acho que haja uma estratégia sustentada do ponto de vista governamental para pensar como é que nós levamos o país como está hoje para como é que nós queremos que ele seja daqui a 10 ou 15 anos do ponto de vista sociológico e o que é que tem que ser feito eu acho que estamos a fazer é como é que criamos apos como é que criamos uma agilização das finanças como é que criamos os simplex mas continuamos a ser imediatistas portanto não há estamos a fazer alterações se calhar sociológicas para coisas que não têm a ver com tecnologia imagino eu isso não é serviço nacional de saúde e por aí fora mas enquanto nós não entendermos e eu digo isto disse isso também de entrevista há pouco tempo que a tecnologia não são os tipos da cave a quem se dá os amendoins e eles vão lá resolver os servidores mas é uma coisa que tem que ter a mesma importância e a mesma relevância que as finanças que a educação que é o ensino superior e por aí fora porque daqui a 20 anos se não tivesse uma sociedade e uma estratégia tecnológica que seja state of the art não vais ter capacidade para combater com ninguém não vais ter é impossível não tens hipótese é um facto já não é uma opinião é um facto eu não sou nenhum especialista em mídia portanto eu só analiso do ponto de vista do consumo eu eu gosto muito de rádio sou um grande fã de rádio e como sou um grande fã de rádio continuo a achar que se faz muito bem rádio em Portugal e temos malta claro que temos os mais óbvios como a Nuno Markle e por fora que eu acho que são porreiríssimos tem aquelas vozes fantásticas eu sempre fui um grande fã de rádio meu pai gosta de rádio então é uma coisa que sempre tem conosco no carro nós gostamos de ouvir rádio gostamos de ouvir música e eu continuo a achar agora muito com esta onda dos podcasts que o rádio o rádio na realidade acabou por se manter a um nível relativamente interessante naturalmente não necessariamente porque tenham feito muito mais do que aquilo que faziam antes mas como os podcasts têm tido um impacto grande na sociedade nos dias de hoje não sei em Portugal talvez menos mas pelo menos é muito americanizado é muito essa coisa do podcast a malta que vai correr portanto eu acho que o rádio ainda se vai mantendo até porque nós continuamos a fazer ainda não conduzimos muito para o trabalho em Portugal ainda se passa muito tempo no carro e portanto o rádio às manhãs às finais da tarde ainda é um modelo que se utiliza muito já tenho mais dúvidas que os programas foras das manhãs foras da tarde em que são muito mais de manter a malta ocupada ao fim de semana já tenho mais dúvidas que tenha realmente o mesmo impacto mas eu acho que na realidade todos eles sofrem de um problema mais ou menos idêntico que é eles não continuam a não medir o impacto que têm o impacto que têm aqueles pequenos malta que vai criando conteúdo falamos da Mariana Cabral falamos de tantos outros em Portugal que fazem isso nós hoje a malta gosta de Netflix eu por acaso acho que o Netflix e outros como a Netflix têm um problema muito grande que é que têm demasiada coisa eu perco um quarto de hora para perceber o que é que eu vou ver porque aquilo é tanta coisa depois ainda sabes bem o que é que aquilo é isso tem valor isso não tem valor portanto é demasiada informação é demasiado conteúdo mas na realidade eu gosto porque faço download para o telemóvel quando eu voo de avião e vejo uma série ou quero ver uma coisa uma coisa mais mais simples e faço download ou estou em casa ligo na televisão ligo no telemóvel ligo no iPad e não tenho não estou tão não estou tão forçado a estar a seguir uma coisa com determinado com determinado agendamento imagina por exemplo eu que vivo fora de Portugal e outros que vivem fora de Portugal é muito complicado para nós seguirmos conteúdo português que não sejam online não seja YouTube que não seja malta que está a criar conteúdo fora do padrão normal é muito complicado eu sou um grande fã um grande fã do Daniel Oliveira Daniel Oliveira do SIC eu acho porreiríssimo aquilo que ele fazia com a autodefinição é muito complicado para mim seguir e eu acho que enquanto as televisões e já vamos aos jornais que eu acho que é mais complicado mas enquanto as televisões por exemplo não entenderem que se calhar têm que criar eu não ponho em questão que têm que ter na mesma os tradicionais porque há diferentes gerações se calhar a minha avó quer ligar a televisão e pôr na SIC ou pôr na não sei se podemos dizer as suas marcas nos canais mas pôr num desses canais mas o meu irmão já não quer portanto eu acho que há diferentes gerações que querem fazer as coisas mas o que tem que o que eu acho que está a falhar e talvez seja uma opinião que pode não estar completamente correta porque obviamente não sou especialista mas eu acho que falha ainda falha muito esta questão de perceber tem que se calhar existir canais YouTube da SIC tem que existir canais da RTP que são só para o Instagram que são só para o Facebook porque é aí que existe alguma da malta que quer seguir coisas destas e que não quer estar a ligar a televisão eu vivo na Holanda e não tenho acesso a canais de cabo primeiro não falo holandês depois porque tu queres saber o que é que o ministro disse ontem na press conference eu vou ao YouTube e está lá a passar um quarto de hora portanto eu também não tenho vontade nenhuma de ter a ver aquilo online direto isso é outra coisa que nós temos em Portugal temos aquela obsessão que se eu não viro o António Costa a falar em direto eu se calhar não vou ser apanhado nesta onda e vou perder parece que vamos todos eu sigo na brincadeira que às vezes tenho a sensação que o Walking Dead é baseado em Portugal e que a coisa tem assim uma coisa em pânico parece que se não apanharmos tudo agora que alguma coisa vai acontecer não vai mas também há lives no YouTube há lives nessas plataformas todas as plataformas nos Facebook nos Instagram nos YouTubes e por aí fora são acessíveis para qualquer pessoa e tanto obviamente que eu não consigo perceber muito bem a questão dos direitos de autores e das leis até que ponto é que isso tem impacto e portanto estou a imaginar que obviamente também tem impacto mas é preciso dinamizar os mídias para chegar às gerações ainda mais novas do que a minha porque eu até vejo televisão até não tenho problemas de televisão mas eu acho que estamos a perder demasiado tempo com o programa da manhã e muito tempo com os programas da Júlia e os programas da Cristina temos que sair disso temos que criar outro tipo de dinamismo temos que ser capazes de isso é bom esse tipo de programa chega a uma geração mais envelhecida mas há um dia que essa geração já não há de estar lá não é? vamos tentar ser realistas a gente um dia destes a geração mais envelhecida é a geração que é mais nova agora e tu podes ter perdido o barco tu nos dias de hoje qualquer pessoa pode criar um canal de televisão entre aspas obviamente não é assim mas eu posso criar o meu canal tu podes comprar equipamento que te permite gravar um vídeo com alguma qualidade e cada vez cada vez menos a marca SIC RTP TVI e por aí fora tem realmente tem realmente importância não é necessariamente aquilo que dá muito valor e depois temos um e aqui começa se calhar um grande problema que eu acho que é muito português que é as mídias portuguesas e pessoalmente televisão é demasiado focado no famoso nós não fazemos mais nada nós eu vi o Jürgen Klopp treinador de Liverpool há umas semanas dizer uma coisa que eu acho brilhante que é perguntar o que é que ele acha do coronavírus ele disse eu não acho nada porque eu não sou especialista portanto eu não percebo nada disso eu percebo futebol portanto não tenho a opinião nós em Portugal tanto os alta definições como os programas dos 5 para a meia-noite todos eles são à volta das mesmas pessoas continuamente é sempre a mesma malta é toda agora vão criando vão chamando outras pessoas obviamente que há programas que fazem coisas engraçadíssimas e vão chamando malta mas a mesma parte deles é tudo à volta do mesmo é à volta de tentar apanhar a malta a geração mais envelhecida que está em casa na manhã ou então é as entrevistas aos atores e aos jogadores de futebol e aos não sei o quê eu acho que nós não temos só que criar canais mais dinâmicos para a malta mais jovem também temos que alterar as mentalidades e pensar que se calhar o meu amigo que estuda no MIT que trabalha no MIT que faz investigação para a biologia tem uma opinião que é muito mais importante do que o ator sobre o coronavírus percebes? vamos começar a tentar ainda para mais hoje com esta facilidade de comunicação que há entre pessoas vamos tentar começar a trazer malta que percebe da coisa eu não percebo nada de biologia portanto eu não percebo nada se o coronavírus é mau ou bom mas também não percebo nada de outras coisas nós temos esses generalistas eu devia sempre na brincadeira eu acho que ele é um tipo inteligentíssimo mas o Miguel só sabe tudo tudo eu não há nada que ele não perceba percebes? e eu até acho que se calhar ele sabe sempre realmente tudo mas é isto que nos torna não só de canais e como é que chegamos às pessoas mas também o conteúdo começa a ser é de tal maneira cansativo que sejam sempre os mesmos e aos os Marques Menos e aos Vitorinos e aos Miguel e aos Tavares e eu até o Ricardo Aruz Parera está em todo lado aos dias de hoje eu gosto tipo engraçadíssimo mas temos que diversificar um bocado temos que se calhar pensar que há outras fórmulas e eu vejo que há países começam a abordar muito em modelos muito mais interativos e começam a trazer malta de outros países e falam até trazer malta estrangeira e tentar criar conteúdos mais dinâmicos e malta que faz outras coisas e criar fóruns de discussão de tecnologias e discussão de sei lá tanta coisa como é que podes mudar o mundo percebes? eu acho que agora esse tipo de conteúdo obviamente que não é para o prime time da semana isso é para as telenovelas para já e não há de ser e há de continuar a ser e não quer dizer que isso seja mal mas tem que se calhar começar a ganhar mais anos dos caminhos com a mídia os jornais os jornais eu acho que é muito complicado eu continuo a gostar de referir ao jornal mas mas tenho para mim que é difícil eles criarem acho que é muito complicado criar manter-se acho que é muito complicado eu acho que há cidades que têm esta cultura como tu sabes que há cidades em Nova Iorque que a pessoa malta anda e pega no jornal quando sai do metro e há outras cidades que fazem o mesmo mas é complicado e é complicado por vários motivos primeiro porque a informação chega-nos de toda e qualquer maneira pelos telemóveis pela televisão pela social media depois porque tem um preço portanto o que é que eu vou pagar 2 a 3 euros para um jornal físico que se consiga ir buscar uma informação no Google e mesmo eu acho que os mídias os jornais de notícias e por aí fora já começam a perceber que as plataformas deles é muito mais para o breaking news notícia em Nova Iorque mas isso depois cria lá está cria aquele problema que eu acho há uma expressão do Denzel Washington que eu acho que eu acho que é brilhante que ele diz que aos dias 2 se 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 me se se eu acho que tu hoje já começa a correr este risco que muitas vezes estamos a ler e estamos a ler de fontes que achamos que são credíveis e a coisa já não é validada porque tem que ser rápido e já estamos a assumir risco de pôr informação que não é correta podemos criticar muitas coisas sobre esta atuação de crise nos videos que temos uns dias hoje mas há uma coisa que eu achei que eu acho que foi muito bem feito do ponto de vista de gestão de relação com a Direção-Geral de Saúde numa conferência imprensada há três dias sobre o coronavírus, em que alguém perguntou, é verdade que morreram duas pessoas? Uma coisa qualquer. E ela respondeu não, não é verdade. E não é verdade agora, como não era verdade às 11 da manhã quando nós desmentimos. Mas ninguém teve a decência de parar a notícia. E repara uma coisa, quando nós estamos a falar do boato do jogo do futebol que vai ser transferido de um lado para o outro, epá, é Miguel Alito, para ser honesto. Pronto, temos que manter aquilo mais ou menos vivo. Agora, enquanto jornalistas, e eu não quero jornalizar porque eu acho que há muita malta boa em todo lado, mas há uma pressão dos mídias, há uma pressão da sociedade, para ser tudo tão rápido, que se começa a esquecer valores básicos de ética, não é? Começa-se a esquecer que, na minha opinião, e eu já tenho esta opinião há muitos anos, o jornalismo é uma função fundamental da sociedade. Eu há uns dias estava a olhar para um jornalista holandês que, até partilhando nas minhas redes sociais, que acha que tem uma abordagem diferente, que é ele diz que o jornalismo devia ser um espelho da sociedade, mas é um espelho muito... tem muito filtro, está muito filtrado, está inovoado. sabe, eu queria, há uns meses, queria um projeto que se chama Talk It Through, e o Talk It Through não é mais do que um projeto, e já volto à questão, mas é só para explicar o meu mindset, é um projeto que visa partilhar histórias de malta all over the world, que está a fazer coisas que são de alguma maneira boas para outras pessoas. sejam fundações, sejam solidariedade, sejam jornalismo de qualidade, seja o que for. Portanto, coisas que são temas que são complicadíssimos, estamos a... falei com malta de violência doméstica, de child abuse, de coisas que são muito complicadas, mas em vez de puramente criticarmos e falarmos, é pá, isto agora estamos todos mal e vamos todos morrer, não sei o quê, o que eu tentei fazer foi criar um conjunto de conversas com malta de todo o mundo, a trazer uma mensagem que é, isto é importante, isto são temas importantes, mas calma, a malta está a fazer alguma coisa contra isso. Portanto, nós não estamos todos a morrer, não é? Existe, existem pessoas que fazem, existem coisas a melhorar e eu não sou jornalista de todo. Agora, o que acontece é que eu canso-me imenso e um dos motivos pelo qual eu deixei de ver muito das notícias, a minha filha nasceu na Alemanha, portanto, a minha filha também é alemã, e eles têm, ela, principalmente a minha filha, tem um problema muito grande com o estar em Portugal com a televisão ligada, porque eu acho que o Brasil também é muito parecido, mas é de tal maneira negativo, é de tal maneira o vizinho que mata, é de tal maneira o roubo, o imposto, é tudo tão pesado que nós, aliás, nós somos muito, nós orgulhamos imenso que a nossa música mais conceituada é o fado, que eu acho que é uma música fantástica, mas é super triste, portanto, nós cultivamos esta negatividade, e a não ser que haja o euro e haja o escolar e a malta vive numa negatividade quase cíclica, mas fora de Portugal também é muito isso, tu vais aos mídias, tu vais aos Estados Unidos e ligas a CNN ou a Fox e aquilo é o Trump, e o Trump é mau, o Trump é bom, e tem muito isto, e as eleições americanas, e o Joe Biden, e a Ucrânia, e a Rússia, o que eu acho, e basicamente é uma opinião leiga, é que nós continuamos a não falar daquilo que realmente interessa. Eu não quero dizer que as eleições dos Estados Unidos não interessem. Agora, e não quer dizer que o senhor que assaltou um banco em penichos e não interessa, obviamente que interessa, são coisas, agora, pá, vamos falar do facto de a pobreza ter reduzido e nós temos que fazer mais e cada um tem que fazer mais, vamos falar do facto de, eu não sei se as pessoas sabem, mas continua a existir de uma forma bastante, bastante exagerada female genital cutting em África. A malta sabe disto, nós sabemos que existe a malta que sofre todos os dias crianças que lhes cortam os genitais porque acham que isto faz sentido. Malta, há coisas que têm muito mais importância, mas nós não temos que só falar disso, mas temos que começar a criar, é um modelo de informação em que eu, que, eu por acaso gosto de perceber o que é que se pode fazer, o que é que se está a fazer, o que é que podemos melhorar, consigo chegar a este tipo de informação. A minha mãe, se calhar, prefere, e atenção, que ela também gosta de coisas que não sejam só descartáveis, mas cá tem um trabalho que é muito mais cansativo num lar e, pá, quero informação mais descartável, tudo bem, mas não vamos a ser extremos, não é? Andamos sempre nos extremos, que andamos sempre na negatividade do jornalismo, que é o, 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 a CMT, o Correio da Manhã, com todo o respeito que eu tenho pela equipa que eles têm, eu não conheço, continuam a ser a marca de lidas, porque continuam a ser, é como tu dizes, estão sempre em alerta, portanto aquilo, eu nunca vi um jornal que estivesse constantemente em alerta, portanto tudo o que acontece no país é potencialmente um ataque terrorista, seja uma bomba que explodiu na Bélgica, seja o senhor que se barricou com o cão, porque, pá, perdeu a chave casa, portanto, tudo isto, cria-se, o CMT de alerta, que, pronto, e depois vamos todos, e eu, se fosse a seguir aquilo que acontece nos mídias, acharia que Portugal está em colapso, nós estamos em colapso social, a ideia que eu tenho, eu falava há uns dias com o Ricardo Inís, que é um delegiador português, delegiador solitário português, que é conhecido por aquelas viagens que ele faz sozinho, estávamos numa conversa rápida em que ele dizia, engraçadíssimo, eu disse, então como é que estão as coisas aí, ele dizia, pá, eu se estiver em casa ou na rua parece-me tudo bem, se ligar a televisão parece que vamos morrer, é engraçado, não é, houve alguém que disse há uns anos que dizia, pá, eu olhei pela janela e estava um lindo dia, liguei a televisão e fechei-me em casa, percebes, a realidade, quando tu olhas lá para fora e quando tu olhas para a televisão são coisas quase, quase, como é que é, extremas, não é, apostas, mas há uma coisa que eu disse, acho que é muito importante, que é, a pressão que se está a criar nos novos jornalistas que se estão a formar, mais do que uma pressão imediatista, que é uma pressão de dizer, eu tenho que criar conteúdo agora, é, qual é que é o, o damage que estás a criar na sua ética profissional, porque uma coisa é aquilo que tu fazes agora, não é, uma coisa é, pá, eu agora vou criar um conteúdo rápido porque tenho que vender e porque tenho que manter o seu chefe contente, pronto, isso é uma coisa imediatista, agora, qual é que é a alteração que estás a criar na mentalidade das pessoas e dos profissionais que faz com que daqui a 15 ou 20 anos a coisa não fique pior, porque nós hoje já estamos num modelo, pá, que eu acho que é assustador, porque eu dizia-te ao bocado, tu acordas de manhã, a primeira coisa que faz antes de ir à casa do banho é olhar para o telemóvel e tu se não, se não chegar, se não sabes o que aconteceu nas últimas 3 ou 4 horas, há malta que sofre de ansiedade, eu não sei se as pessoas têm noção disto, o consumo de informação aos dias de hoje é quase, quase, eu diria cientificamente provado, é quase tão, hum, hum, tu ficas de tal maneira viciado, quase como ao álcool, quase como ao tabaco, quase, é viciante, tu tens a necessidade contínua de estar ligado a um telemóvel, de estar ligado a um iPad e a saber o que aconteceu e a perguntar, ontem, nesses dias, o ministro holandês perguntaram quantos casos do coronavírus é que tem na Holanda e ele disse, não sei, eu sei os casos que nós estamos a testar, nós já só estamos a testar aqueles casos que nos ajudam a perceber quanto é que está a espalhar do ponto de vista geográfico e, portanto, se uma família tiver um caso, eu não vou medir as outras pessoas todas só para dizer que tenho seis ou sete. Repara-me uma coisa, eu não sei se tens a medo daquilo, mas eu começo a achar que nós estamos a competir quem é que tem mais. Ah, para Itália tem 30 mil, nós só temos 15 mil, isto não vai ficar pior, vamos ter mais e vamos morrer mais. Não será o que é relevante? A Alemanha tem muitos, mas morreram poucos. A relevância não será se os sistemas de saúde estão a dar vazão, se é preciso mais ventiladores, se é preciso mais malta que vá ajudar. Não é isso que é mais relevante? É realmente relevante saber se temos 50 mil ou 70 mil ou 100 mil, 130. A taxa de mortalidade é 6% ou é 3.2% ou é 1.5%. Eu já começo a ter que criar um Excel para conseguir medir qual é que é a taxa de mortalidade, porque aquilo vai variando de tal maneira que eu já quase tenho que fazer uma análise. estatística para perceber isto é sério ou não é sério. Eu digo na brincadeira que às vezes eu uso o Garmin, o relógio que faço esporte e há uns dias fui de férias e o relógio ficou sem matéria e eu esqueci-me do carregador. E quando eu acordei de manhã alguém me perguntou não, dormiste-te bem? Eu disse, pá, não sei, o meu relógio não está lá e eu não consigo saber se tive um bom sono ou não. Portanto, ainda não sei se estou cansado. Não tenho o relógio, não tenho os dados, não sei se estou cansado. Isto obviamente que é uma ironia, mas é quase isto, nós já estamos nesta fase e se alguém não nos disser agora ficas em pânico, agora ficas mais calmo, agora passou, agora estás cansado, pá, agora estás em depressão, agora não, agora é o euro, agora estás bem. Portanto, nós estamos sentados do lado de Caio, há um filme há uns anos com o Christian Baird, que é Equilíbrio, em que a sociedade é completamente robotizada. Isto obviamente que é um extremismo, nós não estamos nessa fase, mas não estamos muito longe, nós só não percebemos erro ao outro. E por isso é que eu dizia ao bocado, o jornalismo tem um papel fundamental, não porque tenham mais ou menos importância que outros, só que têm importância num ponto que é muito importante, que é a distribuição de informação. Enquanto o ganho financeiro do clique numa notícia não pode prevalecer sobre o pânico da sociedade, não pode. Enquanto nós não formos capazes de eticamente achar que isto é errado e que nós, como sociedade, que supostamente é racional, temos que o combater e temos que achar que rápido não é correto, correto, tem que ser correto, ética tem que existir, se não fazes contraprova daquilo que tens, não publicas. Mas o jornalismo também depende do facto de nós, como sociedade, estarmos a puxar a que isso aconteça. Eu se acordar de manhã e não for olhar o telemóvel de manhã todos os dias, se nós, 11 milhões de pessoas em Portugal não o fizerem, eles vão começar obviamente que vais perceber que naquela altura não tens de estar sempre na hora. Portanto, há todo um comportamento que tem que ser, e agora voltando àquilo que eu queria dizer ao bocado da educação. Não há preparação, ninguém foi preparado para isto, percebes? Ninguém foi educado para viver numa sociedade digital, ninguém aprendeu isto. Na escola, nós hoje continuamos a ensinar os caminhos de ferro, já não vou à escola, mas eu continuo a achar que continuamos a ensinar os caminhos de ferro, com exagero, obviamente que cá não é o caminho de ferro, mas é o estudo do meio, nós se calhar o que temos que ensinar é como é que tu utilizas o Google, como é que tu partilhas a informação, a educação é um tema com o qual eu tenho opiniões muito controversas, nem sempre alinham com a lei adicional. Eu sou um grande fã do modelo Montessori, sou um grande fã do modelo finlandês, sou um grande fã da Khan Academy, sou um grande fã de modelos, eu recomendo toda a gente a ver, eu tive o prazer de falar com ele algumas vezes, que é o Prince EA, que tem um vídeo que eu acho que é brilhante, que ele faz um vídeo, quase um rap, em que está a processar o sistema de ensino. E ele diz uma coisa, ele começa primeiro com uma coisa, uma quote, que é do Einstein, eu não sei a quote linha por linha, mas é uma coisa que é mais ou menos isto, if you judge a fish by his ability to climb a tree, he will leave his whole life believing in stupid. E eu acho que isto, repare, isto foi Einstein há não sei quantos anos, os modelos de ensino, tu comparas uma escola há 100 anos, uma escola hoje, eu escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, da sociedade e o modelo da sociedade, que é, a escola é a mesma, levantas a tua mão, fazes uma pergunta, next, ao mesmo modelo, ao mesmo, e eu repare, e eu continuo a dizer que isto não é necessariamente a culpa dos professores, eu fiz, gravei a semana passada com aquele professor que é famoso há uns anos, que é o professor Handshake, que inventou um Handshake para cada estudante, e eu falámos sobre como é que é a vida do professor nos Estados Unidos, são mal pagos, não há estrutura, continua a ser tipo, se és médico e és advogado, és top, se és engenheiro informático, é fixe, porque consegues fazer computadores e se és professor, é pá, pronto, olha, ainda bem, pá, acho que é fixe, estás a ajudar as pessoas. Eu não sei se alguém entende isto como deve ser, mas só pegando do ponto de vista estatístico, nós temos mais ou menos 15 a 20% da população mundial são crianças. Factualmente, eles são 100% do futuro. Eu não sei se alguém entende isto. Eu não sei se alguém entende que, factualmente, eles são, esses 10 a 15% é o futuro. Portanto, são eles que vão ser o futuro, não é? Portanto, enquanto nós não entendemos que os professores, os modelos de ensino, os modelos de incentivo são, talvez, do mais importante que nós temos na sociedade, como eu dizia, do jornalismo para partilhar informação, as pessoas, é para preparar aquilo que são os líderes do futuro, os jornalistas do futuro, os médicos do futuro. Enquanto nós ainda não entendemos isso, portanto, e ajudarmos a criar modelos que crianças, olha, eu reparo, eu sou disléxico, sempre fui um aluno médio, está-se a ver, nunca fui o gajo do 20 que ia trilhando os meus, a minha mãe sempre dizia, eu deixava a casa, mãe, trilha um 10, olha, é assim, não foi 9, não foi 9, estás na boa, não é? Portanto, a minha mãe nunca me criou essa pressão, e vou já pegar nisso, também é muito importante, a minha mãe nunca me criou essa pressão, e pá, deixe-te o 20, deixe-te o 10, não é 9, 10 é positivo, estás bem. Mas eu, como disléxico, nunca percebi muito bem porque é que eu tinha mais dificuldade e o que é que tinha que estudar mais diferente, porque é que eu nas aulas nunca apanhava rigorosamente nada. Nós também não temos isso preparado, portanto, se és léxico, ninguém sabe muito bem, o modelo de ensino é mais ou menos o mesmo em todo o lado, segues mais ou menos o mesmo currículo, e se isso por si só, eu já acho, que já, eu já, eu acho, e obviamente não sou professor, portanto, é que continuasse a ser sempre opinião de bancada, quase que uma amiga ou só estava lá, acho que, acho que temos que ser capaz de criar modelos mais adequados a diferentes tipos de skills, há malta que apende melhor com música, há malta que apende melhor com audiovisual, há malta que apende melhor a ler, portanto, nós não somos todos iguais, e nós não queremos ser todos iguais, nós temos skills diferentes, temos educações diferentes, temos, eu dizia, há um tempo numa universidade, que enquanto nós achamos que a diversidade é diferentes cores, raças e géneros, diversidade é, também às vezes, eu e tu sermos do mesmo sítio, mas pensamos de formas diferentes, temos estruturas mentais diferentes, temos valores diferentes, e portanto, essa diversidade que acontece aos dias de hoje, ainda muito mais agora com as redes sociais e por aí fora, e acesso à informação, tem que ser tido em consideração, isso é um dos pontos. O segundo ponto é, ou tu, de uma vez por todas, entendes que, eu disse isto há um bocado e volto a dizer, tecnologia não é Instagram, não é Facebook, mas também não é o gajo que arranja o laptop, que arranja o portátil, desculpa, tecnologia é quase tudo aquilo que nós fazemos aos adiadores, tem alguma vertente tecnológica, e não é o Excel nem o PowerPoint. Professores que ensinam o Excel e o PowerPoint fazem aquilo que nos mandam, mas isso não é o que te dá qualquer valor para o futuro, porque isso está no Google. Tu hoje tens que aprender a como é que utilizas as redes sociais. O Senona dizia, ano passado, no Web Summit, uma coisa que eu achei, achei que foi muito pertinente, ele dizia que se criou o GDPR, criam-se aquelas políticas de privacidade, e perguntavam-lhe se ele achava que isso era a solução, por exemplo, em relação à questão das, e ele disse, eu acho que isso não é a solução, porque o GDPR te permite é, eu te dizer, tu até podes roubar a data de toda a gente, mas desde que isso não saia lá para fora, não há problema nenhum. É isso que aquilo significa, portanto, nós não estamos a falar de como é que tu preventes, por exemplo, a minha filha e o filho de tantas outras gentes, a clicar naquele botão que o one click e acedes. Percebes? Não há, ninguém entende, ninguém explica, e porque muitos dos pais também não sabem, que aceitar os termos gerais que estão lá em baixo, que tens que aceitar para carregar no Next, não é só um proforme. Há muita coisa que tu estás a partilhar que te faz com que, para o bem ou para o mal, estejas a ser monitorizado 24 horas por dia. E nós podemos aceitar isso de uma forma natural, mas temos que o aceitar de uma forma educada. ou seja, eu tenho que saber desde gerações mais baixas que isto é um facto. E, portanto, eu sou capaz de tomar uma decisão mais e mais informada daquilo que estou a fazer. E se é claro que nós, nas gerações das teenagers e por aí fora, nós não estamos exatamente preocupados com a questão de tomar decisões informadas. Mas também devemos saber que, mesmo que eu não pense sobre isto agora, porque recebi este tipo de informação se calhar daqui a 5 ou 6 anos, quando já estiver mais virado para isso, vou pensar nisso, percebes? E vai lá estar e não vai ser uma coisa que não faz sentido. Mais uma vez, não temos que ser imediatistas. Quando alguém me diz é pá, mas tu vais ensinar a privacidade de dados a uma criança de docentes, é para eles não querem ser disponada. Sim e não. Sim e não. Se calhar não querem, mas não falar sobre isso não é a solução. Não é? Mas depois aqui também entra a questão dos pais, sabes? e aqui eu não sei se é, e aqui é uma questão mais complicada porque acho que há tantos pais que é difícil generalizar as uma coisa dessas. Mas eu continuo a achar que as redes sociais e a forma como nós estamos a utilizar a informação indiscriminada e a pressão que se cria para ter muita informação também muito vem do facto de muitas das crianças e muitos muitos dos dos adolescentes aos dias de hoje arranjam montes de escapos para a pressão que se tem criado em todos eles para ser o próximo Steve Jobs e para ser o próximo grande médico e o próximo grande advogado. Nós hoje eu conheço muito poucos pais que digam pá, no fim se for um grande carpinteiro eu fico muito orgulhoso. Tem que ser um licenciado, um arquiteto, um doutor, já nem vou falar de doutor porque somos todos doutores em Portugal mesmo que ninguém tenha doutoramentos achamos que é engraçadíssimo usar o termo doutor. Enfim, eu já nem sequer vou entrar por aí. Porque isto é, repare, é isto que denota a nossa cultura, percebes, que é, o doutor, para quem não sabe, é só quem tem doutoramento. Esta coisa que nós chamamos de doutor de lá de gente, isso não existe. Isso é uma coisa que é inventada pelos portugueses que não tem qualquer relevância académica. Percebes? Eu, há uns dias, escrevi um e-mail à Embaixada Portuguesa em Haia e eles, sem saberem as minhas habilitações literárias, só porque eu tinha no título o job title da Musk, já estarão por doutor rapidamente. Eu até podia não ter licenciatura nenhuma. Eu podia, eu não tenho doutoramento, até tenho, mas podia não ter. Portanto, esta pressão social que se cria pelos pais de, eu não sei se os pais percebem, mas, para entrar-se para a universidade, só o décimo, 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 e conta para a média. Portanto, se os teus filhos até ao 9º ano forem alunos normais, isso não tem impacto nenhum. Portanto, eles não vão deixar de ser médicos porque até ao 9º ano têm a média de 3,5. É só para as pessoas perceberem isto, temos que colocar em contexto. E vem muito com esta coisa da informação, há tanta pressão para ser o próximo e porque as médias são altas. os alunos começam a pensar aos 10 anos que a média para a medicina são 18. Malta, daqui a 8 anos até pode ser 20. Mas 8 anos é uma vida, meu. Baixamos a pressão nas crianças, baixamos a pressão nos estudantes e começamos a colocar essa malta que até aos 18 anos ou até aos 17 anos tem provavelmente a fase em que se podem divertir um pouco mais porque depois tudo isto começa a ser pressão de trabalho, pressão da conta, pressão da universidade, pressão do próximo carreira, pressão do mercado. E eu acredito que os modelos de ensino e a pressão que se cria por parte dos pais está a criar uma sociedade que é desenfreada, que tem que ser e tem que ser agora e é hoje e vamos não sei quanto. E depois os influencers e repara, isto dava quase para estarmos aqui o dia todo. Os Tony Robbins da vida, esta malta e ser o maior e vais ser o maior e se acreditares. Eu o vi a semana passada uma coisa que me deixou eu que às vezes começo a achar que o ser humano está perdido. Eu o vi e eu não vou referir nomes porque não quero ser chateado neste momento mas eu vi um vídeo de um life coach não sei se é life coach é motivation não sei onde ele que dizia o seguinte se tivesse um acidente de carro epá e tu for alguém que te bateu num sinal uma coisa tipo sais num sinal vermelho estás parado e alguém te bate tu não passaste no sinal vermelho não fizeste nada errado também tens responsabilidade então porquê? porque tu decidiste que ias pegar no carro e decidiste que ias sair de casa e decidiste que ias fazer qualquer coisa àquela hora e portanto também há uma responsabilidade tua para estás naquele momento àquela hora e portanto tens que assumir as tuas responsabilidades para poderes ser uma pessoa melhor epá isto é for the record isto é absolutamente ridículo epá porque na realidade então a culpa não é minha eu posso ter sair para a frente é a culpa dela percebes? repara e sendo português correto isto é uma verdadeira parvoíce mas é isto que chega e agora tenho que tirar um bocado a brincadeira da parte é isto que chega às pessoas é este tipo de repara tu hoje a taxa de pressão aumenta está a aumentar absurdamente as pessoas continuam a ter muito mais problemas de saúde mental que hoje se calhar porque também se fala mais é muito mais normal falar sobre isto porque tu já não tens que ser só um bom profissional tu tens que ser o melhor tens que ser o líder tens que ser o champion tens que tens que tomar controle do teu futuro e tens que acreditar que podes fazer tudo e que tal só tipo vivermos irmos vivendo irmos divertindo irmos conhecendo pessoas e não temos que andar sempre nesta pressão que vem dos jornalistas vem dos mídias vem dos professores eu acho que se puderes colocar de um ponto de vista geral eu acho que aos dias de hoje vem da sociedade eu eu entisteço muito que malta que anda a criar conteúdo para ganhar likes não tenha a clara noção que tem efeitos nocivos em muita gente por criar uma pressão e uma ideia que é absolutamente errada malta se tivesse um acidente num carro e alguém te bater ou tivesse só lá não tens responsabilidade nenhuma não tirem isso da cabeça das pessoas a única responsabilidade que tu tens é que estavas a viver a tua vida e está bem e não faz mal nenhum não temos que avaliar cada decisão que tomamos na nossa vida como sendo algo que pode criar o efeito de butterfly malta calma calma e isto é o efeito negativo da digitalização e é isto que eu te dizia voltando quase ao início que nós falámos ao início que é eu acho e gostava e eu já me ofereci várias vezes com universidades e por aí fora mesmo que em Portugal nunca tenha tido qualquer repercussão tem que se criar modelos educacionais modelos de consciencialização tem que se criar mecanismos de aprendizagem em que as pessoas entendam não só os estudantes não só os adolescentes mas a minha mãe e a malta que acede ao Instagram e a malta que epá tu podes ser um grande sucesso mas também podes ser um tipo absolutamente normal e isso não tem problema nenhum percebes não temos que ser todos o próximo Steve Jobs não temos não tem necessidade nenhuma todos só tens que divertir com aquilo que fazes e isso tanto pode ser a seres o mega influencer como pode ser só e estás em casa a ser full time full time pai ter pai a tempo inteiro desculpa que tiveres com isso e preocupa-me imenso a educação preocupa-me e eu não quero ser negativo de cá estou a ser um bocado negativo demais porque também há muita coisa boa pensei que eu queria o podcast de dizer ao bocado há malta que faz coisas fantásticas este programa que tu criaste eu já disse tipo só antes pá é fantástico há conteúdos a Mariana Cabral com o Bumba eu rio uma brava com aquilo percebes o Fred que tem coisas boas e mais mas também tem coisas interessantíssimas não são todos maus há coisas maus há coisas boas nós temos que ser capazes de temos que ser mais conscientes daquilo que estamos a dizer temos que ser mais conscientes que queremos atingir pessoas queremos chegar a pessoas queremos criar a audiência mas o nosso comportamento e aquilo que nós estamos a dizer nós temos que medir aquilo que fazemos temos que medir o impacto e o efeito colateral de quem não está preparado para receber isto para quem não está preparado para entender aquilo que estamos a dizer porque não estão todos e não estão todos porque há 10 anos atrás usámos o 3310 da Nokia há 10 anos atrás não havia notícias na hora portanto são 10 anos 10 anos é muito pouco tempo eu há 10 anos atrás estava na faculdade ou estava estava a trabalhar mas portanto eu quando comecei a trabalhar neste mundo pá não existia isso o máximo que existia eu lembro que nós criamos quando trabalhamos para o ActiveBank o ActiveBank da Milena BCP pá que foi uma coisa brutal estávamos a criar um banco que era quase online uma coisa portanto isto foi em 2009 portanto foi há 10 anos atrás não foi há há 40 anos portanto não houve não houve um tempo de preparação para as pessoas para entender que não só mudou o acesso à informação como tem que mudar a forma como nós pensamos e a forma como está a ser criada esta realidade à volta das pessoas que faz com que elas vivam eu acho que nós temos lembras-te daquele que havia que era o Second Life aquela que havia que tu tinhas o mundo normal e depois tinhas aquele mundo virtual que metias os fones e ias para um mundo à parte eu acho que é isto nós temos um mundo em que saís à rua é pá e falas que a senhora era do supermercado e vou correr e falo que a malta na rua e depois tens o mundo em que chegas a casa e te conectas ao mundo virtual que é quase o Second Life em que parece que é tudo uma coisa pá monstruosa e que estamos numa pressão quase comunal para não sei essa questão política é um tema que é muito eu costumava ser um grande fã de ciências políticas e um grande fã de perceber como é que funcionavam os modelos políticos dos países para passar para a questão das ciências sociais era uma área que tinha interesse quando a gente dizia há um bocado a questão de abordar e mais uma vez eu digo isto de um ponto de vista quase de leigo de quem está de lado de fora mas eu acho que é eu acho que é incompatível o atual modelo político é incompatível com sustentabilidade isto é um bocado quase um bold statement mas é no sentido em que é difícil e se me colocar nos pés de muitos dos ministros e secretários de Estado é difícil tu pensares a longo prazo sem saberes se daqui a quatro anos quando tu saís quem vem a seguir não destrói muito o que tu fizeste por uma questão uma questão de engagement político uma questão de garantir que tens o teu plano e portanto o que me parece é que e aqui eu tenho que ter cuidado porque muitos comentários podem quase ir no modelo comunista e outros podem quase no modelo liberal e eu não quero entrar por aí todo cada um tem a sua ideologia política e há de haver coisas boas e mais nas suas coisas o que eu acho que é importante e isto é irrespectivamente do modelo e do partido político é a irresponsabilidade dos nossos políticos porque eles são irresponsáveis e são responsáveis por uma coisa muito simples eles são incapazes de viver como adultos eles comportam-se como crianças que fazem birras uma cambada de malta birrente que é incapaz de se juntar numa sala e dizer olha nós fomos escolhidos pelas pessoas mesmo que seja para não para não ser primeiro-ministro mas para ser da oposição fomos escolhidos para representar e portanto eu vou voltar a dizer para representar os direitos das pessoas não é os direitos deles não é os seus interesses políticos não é os seus acordos governamentais é os direitos das pessoas portanto é isso que eles lá estão portanto se eles fossem capazes de vamos cá falarmos da questão ética do jornalismo eu acho que a questão ética do jornalismo há malta que tem e malta que não tem na política eu acho muito complicado eu acho muito complicado eu acho muito complicado porque ninguém é capaz de dizer assim olha eu acho isto olha aliás agora o coronavírus é um dos exemplos em que nós somos capazes de trabalhar juntos que é uma coisa engraçada mas felizmente há uma vida para além do coronavírus e malta não se esqueçam tem a mesma importância estamos a ver porque morre gente de coronavírus mas também há malta que vai morrer de outras coisas porque nós não nos preocupamos com isso no dia em que eu for capaz de ouvir o bloco de esquerda e o bloco de esquerda só para começar à esquerda tanto nada com o bloco de esquerda dizer assim aquela medida do PP sabes uma coisa faz todo sentido faz todo sentido e faz todo sentido porque garante que nós consigamos isto isto e aquilo olha eu até digo mais eu até vou propor ao top disso mais umas coisas que nos vão ajudar portanto isto é aquilo que eu esperaria de malta que tem que são doutores os tais doutores são todos doutores eles são todos doutores portanto eles foram todos estudados são todos advogados são todos sei lá tanta coisa que são médicos são tudo malta que aparentemente têm um coeficiente de inteligência relativamente alto pelos bichos é isso que é preciso para seres um bom líder tens um bom IQ portanto eles têm lá tudo isso pois o que eles não têm é dever cívico porque não têm desculpa que me diga João não têm se eles tivessem os 190 e não sei quantas pessoas que estão no parlamento e alguns deles vão ser muito bons e tentar fazer isso portanto eu não quero generalizar são todos maus não é verdade mas a maior parte deles pensaria esta medida é boa para mim politicamente ou é boa para o país pá se o plano que eles criaram nós devíamos ter formas de dizer assim olha este modelo este plano que se criou por exemplo tecnológico o próximo governo não pode destruir pá está tipo fechado quase a dizer constitucionalmente é impossível não sei que vá nós devíamos ter que ser capazes de revolucionar o nosso modelo político para dizer assim há coisas que são transversais a qualquer governo pá acordamos todos e agora que isto é para ser feito queremos criar plataformas de tecnologia queremos criar revoluções educacionais queremos alterar modelos sociopolíticos socioeconómicos e acordamos todos nisto que ninguém vai poder mudar isto daqui para a frente o que podemos fazer é fazer ajustes e adaptações à realidade portanto é só isso mas isso não existe portanto não existem não existem como é que eles chamavam aquilo da esquerda não existem como é que eram aqueles três políticos não existem acho que é assim portanto aquela modelo que tinha com os três partidos da esquerda não existe já não me lembro esqueci não existe esta capacidade de dizer assim olha o país sabes como dizias no futebol isso no futebol disse muitas vezes eu sou esportinguista esportinguista ferranho mas disse muitas vezes esta coisa do epá o clube é mais importante que o presidente e que o jogador ah o clube é muito mais importante que os jogadores passam mas o clube fica no futebol disse muitas vezes isto portanto está mal apesar de que isto na realidade não acontece mas no governo nos países havia-se esta coisa de há coisas que são imediatistas há coisas que são para agora portanto este é o ciclo de quatro anos pá como é que vocês resolvem coisas para agora e depois há coisas que é o tático versus estratégico não é? para quem estes dois estão sabem e quem nos dois estão também devia-se saber porque não é é quase senso comum há estratégico e há tático o estratégico só consegue funcionar se houver e se existir um acordo a todos os lados que diga a senhora isto é muito mais importante do que o levo a despolítico isto é muito mais importante se eu tenho maioria eu não tenho isto é muito mais importante se eu tenho mais câmaras ou menos câmaras é muito mais importante é muito mais importante que exista que não do que os conflitos de Porto-Lisboa e o Rui Moreira com o António Costa e o Rui é pá isto é é uma parvoíce e eu percebo que hajam coisas que são para ser discutidas é pá mas nós temos milhas de tantos outros em tanta coisa temos déficit de 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 tanta coisa e tanta coisa que não que não que não evolui mentalidade continuamos a ser pequenos temos incapacidade de reter talento estamos a atrair porque isto é importante estamos a atrair a Amazons e os Googles e para que as pessoas entendam nós estamos a atraí-los por uma coisa simples que é nós temos talento mas somos baratos pá malta nós não estamos a atrair porque o PS ou o PSD fizeram um trabalho excepcional isso é um mito nós estamos a atraí-los porque temos muito boa gente que é barata no dia que nós formos tão caros como a Irlanda eles vão para Roménia ou vão para a Polónia ou já estiveram na Polónia mas vão na razão do país qualquer o Google e os Facebook e os Amazonas não estão em Portugal porque gostam do nosso tempo de nossa comida mas estão em Portugal porque do ponto de vista de negócio eles encontraram um país que tem talento e isso é inquestionável e depois tem condições socioeconómicas que são relevantes para o modelo de negócio deles e que se fosse só pelas excelentes condições não tinha ido para a Índia para sítios na Índia que têm condições miseráveis e eles lá estão porque conseguem arranjar pessoas inteligentes e baratas e nós continuamos a usar essas bandeiras estamos a ficar muito melhores porque temos que ir à Google e não estamos a pensar de uma forma sustentável estamos a pensar já está ciclos de 4 anos quantos países é que tem um CTO? quantos países têm um Chief Technology Officer? eu lembro a White House tem um? mesmo olha sabes que os clubes de futebol que é um desporto que eu gosto a maior parte deles não tem um CTO olha sabes quem é que tem? o Manchester City vão lá ver como é que é o revenue dos homens vão lá ver qual é que é o branding dos homens vão lá ver onde é que eles chegam do ponto de vista de imagem olha o Manchester City o Manchester United também tem portanto há uma razão pelo qual empresas e marcas são melhores que as outras e não é só porque eles têm mais dinheiro é porque tem lá a malta que consegue pensar fora da caixa e portanto os governos e as e as instituições que eram à volta disto têm que entender de uma vez por todas que as guerras políticas é nós temos que dizer pá digo na brincadeira o Cavaco não o Marcelo devia dizer pá malta 70% do dinheiro é para fazer coisas como deve ser mas tens aqui 30% que é para vocês brincarem é pá eu vou aos playground tipo pá fight ready fight então deve ser tipo pá vamos aqui a seguir para vocês darem a brincar e divertirem-se e baterem uns nos outros e manterem entretenimento na Assembleia da República até porque aquilo que depois também é outra já não quer ir para lá e não vamos criar aqui um ambiente quase de entretenimento a inovação o dinheiro para a inovação criamos o dinheiro para eles divertirem o trabalho e depois há ali 70% que é para ser gerido de uma forma responsável e não só e depois obviamente depois há aqui coisas que são mais complicadas e eu realmente não tenho conhecimento que são as questões das imposições da União Europeia e as imposições dos déficits e as imposições fiscais e portanto eu não consigo avaliar isso e uma vez perguntei porque é que o déficit é 3% e a resposta foi porque é porque é pronto parece-me tão científico que me ouvi dizer que é porque não é e portanto eu imagino e acredito que algumas dessas imposições que são criadas e atenção pode ficar claro eu sou europeista mas acredito que há muita coisa que também é imposta pela União Europeia mas isso como diz a culpa não é sempre dos outros o meu pai é comunista eu não tenho nenhum problema disso porque isto é quase público porque ele faz e portanto eu tive várias vezes discussões políticas com ele do ponto de vista eu não tenho qualquer partido mas tive discussões com ele do ponto de vista do que é que é o comunismo o que é que não é o comunismo e tenho amigos meus que são liberais e portanto eu vou seguir nestas discussões e eu às vezes digo eu adorava um modelo em que isso é tudo pouco importante eu adorava um modelo em que a pessoa as medidas e o plano é que realmente tem valor mas isto é obviamente o tópico isto não existe nós vivemos num mundo e que temos este folclore como tivemos agora com o esqueci o nome do partido com aquela senhora que deixou o partido e está na Assembleia este folclore que nós tivemos andamos aqui para dar tempo com coisas que são irrelevantes coisas que são meramente para clickbait coisas que são para vender mídia coisas que são para ganho pessoal e o que me preocupa é que daqui a 10 anos se calhar estamos aqui a falar nisto espera que tenhamos aqui os dois de saúde a falar e estamos no mesmo sítio e estamos no mesmo sítio mas aqui não só Portugal porque ainda continuamos a achar que medidas sustentáveis são aquelas que reduzem o déficit medidas sustentáveis são aquelas que permitem ganhar a malta que vai votar e depois continuamos a não perceber porque é que temos 50% de abstenção porque é que por exemplo nos Estados Unidos portanto não só Portugal porque é que nos Estados Unidos a malta jovem não vai votar que era uma coisa que devia ser dever cívico todos nós devíamos votar mas tudo isto é uma consequência de uma descredibilização não é? nós não acreditamos naquilo que possa acontecer possa vir mudar alguma coisa e eu vou focar na minha área que é uma área tecnológica portanto eu não consigo avaliar a área de saúde e outras áreas na área tecnológica aquilo que eu acho é que existem focos existem focos portanto a malta a querer fazer aquela coisa na educação eu sei que a Ana é assessora a Ana Neves é assessora para a área de ensino superior e tecnologia portanto sei que a malta também é assessora foi criada houve ali a semana digital acho que se chamou assim que também há malta que faz isso tínhamos aquele secretário de Estado que infelizmente faleceu há uns meses que era muito puxar para as startups portanto há focos há malta não sou só eu portanto eu não sou o gajo que sabe tudo isto nada disto há malta que pensou mesmo do que eu e que vai fazendo algumas coisas o que não é se calhar é como é que eu quero dizer até um bocado não é holístico não é tipo agora em vez de termos estes focos como é que nós pensamos isto de uma forma sustentada mas nós pensamos isto há 20 anos e não há 5 talvez no dia que nós façamos isso porque temos talento porque temos turismo porque temos bom tempo porque temos comida e malta quando alguém me perguntou qual é que foi o maior choque cultural que eu tive quando vim para a Holanda foi que aqui o almoço é pão com queijo portanto nós temos ter boa comida não é só um clichê só das coisas ter boa comida não é só tipo é baixo quer dizer sempre isso Portugal não ter boa comida também é realmente uma coisa importante e ter bom tempo e ter não sei se as pessoas têm noção disso na Holanda 90% das pessoas têm déficit de vitamina D portanto isto é quantificável não é? porque tens que gastar dinheiro em saúde tens que gastar dinheiro em medicamentos para trazer a vitamina D para os valores corretos tudo isto é tangível enquanto nós não formos capazes de viver de tornar isto mais tangível e capitalizar isto para a tecnologia e criar modelos que são que olham para a tecnologia não como o site das finanças mas como aquilo que falamos até agora que é a transformação organizacional eu digo sempre isto na brincadeira que é tu olhas para uma empresa e olhas para a Mars que olhas para outras e diz assim se queres fazer uma transformação tecnológica eu não crio só tecnologia eu tenho que mudar os mindsets tenho que criar cultura de alteração cultura de gestão da mudança tenho que trazer malta que se calhar fiz isto de outro lado tenho que criar uma estrutura à volta que me permite ter sucesso quem não faz isso falha isto é factual não sei o que estou inventando os governos são o mesmo os governos na realidade são empresas obviamente quis colocar entre aspas para nos focar sensibilidades são empresas que têm um orçamento têm empregados e têm e têm os patrões que são todas as pessoas e isto é muito importante nós não somos clientes do governo os cidadãos não são clientes são patrões porque estamos a dizer é que nós não somos clientes nós não somos clientes do governo nós pagamos aquela malta toda e portanto a mim quem paga o maior de nada é o meu chefe e portanto nós somos um stakeholder que é ali não é aqui às vezes sociologicamente esquecemos disto e portanto estas alterações que nós fazemos nas empresas temos que as fazer nos governos temos que as fazer nos países temos que começar a tratar e se calhar eu estou a ser altamente injusto e isto é importante se eu estiver a ser injusto então há um erro muito grave que é a comunicação portanto se eu estiver a ser altamente injusto porque isto é tudo feito então o que está a falhar é a comunicação que é por si só também um problema que é em vez de nos focarmos tanto em comunicação errada em comunicação má em comunicação para fora vamos então para que tal isto estamos a fazer vamos mostrar às pessoas que está a ser feito vamos criar um ambiente positivo dizer pá olha Rui eu teria tudo o gosto agora eu disse assim pá o Rui idiota e pá nós fazemos isso tudo há um monte de tempo está aqui tudo olha aqui o nosso plano aqui a nossa estrutura olha o que nós vamos fazer e pá eu lhe dizia porradíssimo olha obrigado e agora estou muito mais tranquilo gerir a comunicação e as expectativas lembra-se como é que é aquela coisa da mulher de César não basta ser também tem que parecer não é? portanto se nós temos duas opções ou estamos a fazer alguma coisa e estamos a comunicar mal ou então não estamos one way or the other alguma coisa tem que mudar certo? e não é para agora não é para hoje não é para amanhã não é para as próximas eleições é para daqui a 20 ou 30 anos nossos ciclos são muito mais longos daqueles como é que eu vejo o futuro e como é que eu posiciono eu vejo o futuro quando eu digo que nós temos que pensar o futuro a 20 anos eu tenho absoluta certeza que nós não conseguimos pensar o futuro a 20 anos do ponto de vista tecnológico porque é muito complicado pá porque há 15 anos atrás tu provavelmente não conseguias prever acho que havia malta que conseguia mas o senso comum a malta normal não conseguiria prever como é que estaríamos em 2020 portanto eu só para antes de onde é que eu me posiciono o que eu acho que nós temos que preparar a 20 anos é a sociedade é o que é que é preciso mudar nas pessoas e na forma de pensar na forma de interagir na forma de ler e na forma de consumir para que quando existirem mais e mais revoluções e renovações nós estejamos melhor preparados e isto é mais o tópico no sentido de falarmos mais uma vez na educação na comunicação na ética na privacidade isto é aquilo que para mim é a renovação a transformação tecnológica muito mais do que pensar onde é que eu invisto de AI invisto em machine learning tudo bem isso para mim tem que ser e vamos ter que criar mas o que eu acho que nós temos que pensar a longo prazo é porque isto são alterações que demoram tempo é o que é que nós temos que fazer para estar preparados porque daqui a 20 anos eu não tenho grandes dúvidas a velocidade da alteração vai ser muito maior portanto nós vamos nestes 10 anos vão ser 2 e vão ser 6 meses e as coisas vão desaparecer muito rápido nós vamos ter que mudar muito rápido hoje não estamos preparados para isso não estamos hoje vamos criar pânico repara nós hoje tivemos a pandemia que estamos a assumir agora é um exemplo de que nós estamos muito pouco preparados para lidar com este tipo de informação nós não estamos só não preparados para lidar com a pandemia nós não estamos preparados para lidar com a informação nós não temos capacidade neste momento para lidar com a informação que estamos a receber nós não estamos mentalmente preparados para isto isso é que eu digo que nós temos que alterar agora como é que eu me sinto em relação ao futuro por isso tudo aquilo que eu disse sinto-me preocupado sinto-me preocupado porque eu acho que nós estamos a abordar, estamos a fazer coisas fantásticas com o Elon Musk com os elétricos com os machine learnings, mas depois também temos há um livro que eu acho que é muito, muito bom que é daquele tipo da Microsoft que se chama Tools and Weapons que é do Brad Smith que se chama Tools and Weapons que é interessantíssimo porque tem a ver com o facto de tecnologia pode muito, a linha que se para isto é eticamente correto é bom e a linha que se para a linha que se para ou é muito bom isto é uma coisa muito perigosa, é muito tênue a questão das fake news das máquinas de criação de informação a linha é muito tênue é muito perigosa e portanto ou nós somos capazes de adaptar-nos a esta realidade e percebermos que as startups não vão parar os empreendedores não vão parar a investigação não vai parar e não tem que parar e tem que continuar porque está bem repara também é muito bom aos dias de hoje teres mais informação e seres mais capaz de perceber e estás muito mais ligado e sabes muito mais coisas e pá, eu adoro a globalização eu adoro falar com o malto de outros países estamos a falar remotamente ou estamos a falar presencialmente a coisa já é muito mais fácil portanto isso não tem problema nenhum mas preocupa-me e preocupa-me em alguns países não todos mas muitos deles que nós não tínhamos percebido até à data que o IT já não existe o IT como nós conhecemos as TI's os TIC's isso é uma coisa de suporte está ali o IT as tecnologias é dia é o dia-a-dia é o dia-a-dia isto faz parte do nosso dia-a-dia quem percebe e hoje não é só o tipo que estuda engenharia informática hoje eu fiz parte da equipa de recuperação do ataque do ataque que sofremos na Mars que em 2017 portanto o Nonpety o Nonpety esqueci o nome daquilo aquilo foi um impacto de 400 milhões de dólares no revenue da Mars um impacto gigante a nível mundial o outro que tinha acontecido antes para os sistemas de saúde na Inglaterra no Reino Unido são coisas muito graves quem fez os ataques não foi um tipo que estudou no MIT foi um puto 17 anos que estava sentado na cave portanto nós temos que entender quem fez aqueles ataques é um puto 17 anos na cave que fez aquilo para se divertir com os amigos e depois percebeu que podia fazer lebra-lhes aquilo hoje a informação é tão rápida que se quiser fazer download um sistema que faz hacking da maior parte dos sistemas básicos das instituições qualquer pessoa pode fazer é fácil está muito fácil de chegar a esta informação e por isso é que eu digo e volto a referir a transformação a renovação e o futuro não depende de quão bom é a tecnologia porque isso é um facto isso está lá é quão rápido nós somos capazes de nos adaptar do ponto de vista de sociedade para lidar com isso para gerir as pessoas para garantir que as pessoas estão educadas em relação àquilo que é correto aquilo que não é correto e para tornar isto mais saudável tornar esta sociedade mais saudável porque não vai mudar a tecnologia não vai desaparecer enquanto nós esta conversa estamos a ter tudo aquilo que eu critico não vai desaparecer nós vamos continuar a ter fast cancer consumidores a consumir rápido vamos continuar a ter tecnologia portanto o que nós eu acho que o que faz diferença é como é que nós lidamos com isso portanto não vai mudar a transformação e a renovação e a revolução não vai mudar isso vai continuar agora a curva da nossa aprendizagem em como nos adaptamos a ela é que vai diferenciar se daqui a 20 anos estamos pá porreiros da vida e a coisa funcionou ou estamos em muito mais desigualdade temos muito mais desemprego temos muito mais diferenças sociais temos muito mais frustração temos muito mais problemas de saúde mental porque esses problemas que nós não falamos são os que realmente são causados por tudo isto a mental health os problemas de saúde mental os problemas de pobreza tirando a ficar claro os casos extremos em países que não têm nada a ver com isto muitos deles são causados por falta de emprego por causa da tecnologia são causados por excesso de informação são causados por incapacidade de lidar com isto está tudo aí e ignorar não resolve ignorar só faz com que tu te desresponsabilizes do problema e digas isto depois é para os gajos que ganham muito dinheiro para resolver todos nós temos responsabilidade e essa responsabilidade tem que partir acima de tudo de quem define as baselines e define os frameworks para as pessoas trabalharem e tem que partir de pessoas como eu pessoas como tu pessoas com outras pessoas que andam por aí e que trazem informação e conteúdo para não assustar porque eu não quero assustar ninguém eu só quero que as pessoas entendam que nós e aqui vou pegar naqueles influencers nós temos realmente o futuro na nossa mão eu não tenho dúvidas nisso mas temos que o agarrar e temos que tomar decisões que tornam este futuro sustentável e não imediatista e não focado no revenue da próxima advertência e se formos capazes de fazer isso então acho que temos um futuro fantástico nessa frente acho que temos temos tecnologia temos tanta coisa para fazer que podemos fazer melhor podemos fazer inventar nunca vamos estar entediados mas é esta a decisão é como é que nós vamos adaptar ela se formos capazes de fazer bem então é fantástico se formos capazes de fazer mal então eu assusto-me com ela Tchau Tchau